O que que é isso? O Megantério está vivo! Com certeza ela já está sabendo de tudo! Então quer dizer que foi aquela Carnotauras que salvou aquele inútil do Megantério? Ah, então quer dizer que aquela Carnotauras tem a ver com tudo o que aconteceu? Eu não acredito! Ah, e se não fosse essa Carnotauras, eu tenho certeza que esse Megantério já estaria morto! E o filhote também já estaria morto de fome dentro daquela caverna! Eu não acredito! Ela já está sabendo de tudo e já está com raiva de mim! Eu preciso sair daqui, senão vai ser pior! Eu estou com muita raiva, estou com muita raiva mesmo! Eu preciso fazer alguma coisa! Mas o que? Meus planos deram errado! No último momento apareceu aquela Carnotauras e estragou tudo! Eu preciso fazer alguma coisa! Eu preciso fazer alguma coisa! Eu não sei, eu não sei! Mas o que? O que que eu vou fazer? Eu vou esperar aquela Carnotauras sair! Isso mesmo! Vou esperar ela sair! Vou ficar seguindo ela! Não, eu preciso matar ela! Foi culpa dela! Os meus planos deram tudo errado! Aquele inútil do Megantério contou tudo para ela e com certeza ela não vai querer mais saber de mim! Nossa! Como eu pude ser tão burra em acreditar nele! Ele quase matou o meu filho! Eu não acredito que ele teve coragem de prender um filhotinho inocente de Megantério dentro de uma coberna e deixar com fome! É, Carnotauras, muito obrigada mesmo por ter salvado o meu filho, o meu ex-companheiro! Me perdoe, parceiro! Me perdoe, eu cometi um grande erro! Eu não sei se você vai querer voltar para mim! Eu não sei se você vai querer continuar comigo! Mas eu sei que eu errei! Eu errei muito feio e estou muito arrependida! Coloquei a vida do nosso filho em risco! Eu não estou acreditando! Eu espero muito que vocês fiquem bem! Vocês têm uma família muito linda e eu quero que vocês valorizem isso! Você errou, Megantério, mas você está arrependida! Agora eu preciso ir, tá bom? Eu preciso ir, pois eu preciso caçar, pois eu também tenho uma família para poder cuidar! Ai, coitadinho! Nossa, ainda bem que eu consegui salvar! Eu fiz um ato tão bom agora, conseguir salvar uma família! Nossa, aquele Megantério! Meu Deus do céu! Eu nem conheço, eu nunca vi esse Megantério! Mas eu não quero dar de cara com ele nunca! Ele deve ser muito cruel! Como ele teve coragem de prender um filhotinho inocente! Nossa, ele tem um sangue muito frio, mas muito frio mesmo! Ai! Ei, 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 ei! Onde você pensa que vai? Então quer dizer que foi você que estragou todo o meu plano! Todos os meus planos foi você! Foi você que estragou todos os meus planos! Sua culpa, sua Carnotaurus! Mas, quem é você? Mas, quem é você? Provavelmente você deve ser aquele Megantério que fez uma maldade, estragou uma família, tentou estragar, mas eu consegui salvar o filhote e o pai dele! Me deixe em paz, pois eu faria novamente para poder salvar aquela família! Enquanto a Carnotaurus está correndo perigo, enquanto seus pais estavam conversando, o filhote muito feliz decide tomar o ar perto da janela de sua casa! E logo ali, ele percebeu que a Carnotaurus está correndo perigo! Mas, mas o que é aquilo ali? O que é aquilo? Eu estou vendo! Meu Deus do céu! O que é aquilo ali? Parece que o Megantério está lutando! O Megantério pegou a Carnotaurus! Eu não vou falar para os meus pais, eu vou correndo! Eu vou lá salvar ela, eu não acredito, eu não acredito! Eu vi, eu vi! É o Megantério, é aquele malvado, foi ele! A Carnotaurus estava indo! E eu acho que ele descobriu tudo, eu acho que ele descobriu que foi ela! Ele descobriu que foi ela que me salvou! Que salvou o meu papai da morte! Não, ela não pode morrer, ela não pode morrer, ela não pode morrer! Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não! Eu preciso ser rápida! Corre, corre, eu preciso ser rápida! Não mata ela, não mata, não mata, não mata! Eu preciso ser rápida! Eu quero salvar ela, eu não posso deixar que ele inútil matar a Carnotaurus! Ela não pode perder a vida dela! Não, parece que eu cheguei tarde demais! Não, 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 não! Eu cheguei tarde demais, eu não acredito! O que foi que você fez com ela? Será que você não vai sair das nossas vidas? Você só está fazendo estrago! Você quase matou meu pai e me deixou morrer de fome dentro daquela caverna! Carnotaurus, não morra! Por favor, você é tão boazinha! Você salvou e reuniu a minha família novamente! Você tem que morrer, seu Megantério! Você tem que morrer! Você é muito malvado! Muito malvado mesmo! Cale a sua boca! Você acha que tem capacidade de proteger uma Carnotaurus? Você tinha que ter morrido lá com fome dentro daquela caverna! Eu não acredito! Ai, quem tem que morrer é você! Ela mereceu por ter ajudado! Meus planos eram pegar a sua mãe e ir embora pra bem longe! Mas eu fui muito devagar! Essa Carnotaurus foi mais rápida do que eu! E você acha que ela vai sobreviver? É! Ela está respirando ainda! Mas não por muito tempo! Ah, essa Carnotaurus merece morrer de uma forma muito trágica! O que ela fez estragar os meus planos? Eu não gosto quando alguma criatura se intromete nos meus planos! Eu fico muito filhote! Mas muito frioso! Não! Não! Carnotaurus, você não pode morrer! Pare com isso, Megantério! Você é horrível! Tenho muito medo de você! Por que você tem coragem de fazer tantas maldades? Você merece morrer! Você é uma criatura terrível! Você vai morrer e vai direto pro inferno! Você vai ver! Ah, então vamos ver! Se ela não vai morrer da pior forma! Quando eu quero, eu consigo! Ah, ei filhote! Filhote Rex! Sei que você está com fome! Tem algo muito gostoso aqui pra você! Venha cá, filhotinho Rex! Nossa! Você apareceu em um bom momento! Na melhor hora, você aparece! Eu tenho certeza que você está com fome! Epa! Eu não vou lhe machucar! Não tenha medo! Venha aqui, olha! Tá vendo essa Carnotaurus circulenta aqui? Venha se alimentar dela! Eu tenho certeza que você vai adorar o sabor da carne dela! Hum, comida! Eu não estou acreditando! Comida, comida, comida! Hum, hum, hum! Que delícia, que delícia! Estou morrendo de fome! Estou morrendo de fome! Hum, 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 hum! Ai, meu Deus! Ai! Muito obrigado, Megantério! Você foi muito bonzinho! Eu estava morrendo de fome! Só consegui me alimentar ontem! E hoje, o dia todo, eu estava morrendo! Hum, que delícia! E o cheiro está delicioso! Não, não, filhotinho! Por favor, você não pode se alimentar dessa carne! Ela está viva ainda! Essa Carnotaurus é boazinha! Você não pode fazer isso! Não escuta o Megantério! Por favor, eu te dou outra comida! Eu prometo! Cadê os meus pais? Eles precisam vir impedir isso! Eles precisam ver que a Carnotaurus está correndo perigo! Por favor, por favor, Requezinho! Por favor, por favor! Megantério, fala pra ele não comer! Você sabe que essa Carnotaurus não tem culpa de nada! Por favor, Requezinho! Eu sei que você está morrendo de fome! Que você quer muito comer! Mas não se alimente da carne da Carnotaurus! Ela é inocente! Eu já sei o que está acontecendo! Eu não acredito que aquele Megantério novamente está perto do meu filho! Está acontecendo alguma coisa ali embaixo, parceiro! E eu preciso lá impedir algo de ruim! Eu tenho muito medo! Eu sei que aquele Megantério é capaz de tudo! E com o meu filho não! Fique aí! Não venha! Você pode ser uma vítima! Fique aí! Por favor! Me obedeça! Não venha! Eu prometo que eu vou ficar bem! Eu só preciso ir urgente e salvar o nosso filho! E parece que a Carnotaurus está correndo perigo! Está ferida! Eu não sei! Eu nem vi a hora que o nosso filho saiu! Eu preciso! Filho! Filho! Ai! Aquele Megantério merece morrer! Eu não posso! Estou com muita raiva dele! Dessa vez ele vai ter o que merece! Eu não acredito! O que você está fazendo aqui, Megantério? Quem te chamou aqui? Vai, Rex! Coma logo essa carne! Você está com fome! Eu mando aqui! Se eu mandei, pode comer! Não escuta esse filhote! Vai embora daqui! Vocês! Essa Carnotaurus merece morrer mesmo! Ela foi muito intrometida! Não, papai! Por favor! Por favor, papai! Você precisa salvar a Carnotaurus! Você sabe que foi ela que te salvou da morte! Se não fosse ela, nós estaríamos mortos agora! E ele está pedindo para o Rex comer a carne dela, mas ele está respirando ainda! Ela está viva! Papai, salve! Rex, por favor! Não escute esse Megantério, eu prometo! E o papai vai caçar algo muito melhor do que o Carnotaurus! Você vai encher sua barriga, eu prometo! Rex, esse Megantério, ele é muito malvado! Se você comer a carne dessa inocente Carnotaurus, você pode ser o próximo alimento dele! Esse Megantério não vale nada! E hoje, vamos acertar as contas, Megantério! Hoje, vamos acertar as contas! Você não perde por esperar! Ah, vai ser um prazer! Então, quer dizer que você não aprendeu a lição da última vez! Você quase morreu! E você é bem gordão, você é bem pesado, viu? Para arrastar o seu corpo de lá de cima, foi muito sacrifício! Mas não tem problema! Tome aqui, seu terrível Megantério! Ah, eu vou acabar com você! Você vai ver! Eu vou me vingar de tudo que você está fazendo com a minha família! Com a minha família, não! Você não mexe com a minha família, não! Com a minha família, não! Agora eu estou bem mais forte! Eu estava muito bobo aquele dia! Eu estava triste! Por quê? Porque a minha parceira havia me trocado por você! Mas agora ela aprendeu a lição! Agora ela sabe quem realmente você é, seu Megantério! Você merece morrer! Megantério inútil com meu filho, não! Meu filho, não! Você merece morrer! Venha! Venha, seu Megantério! Você merece morrer! Eu sabia que você não iria nos deixar em paz! E você iria armar algo bem pior para poder atingir novamente a minha família! Mas com meu filho ninguém mexe, não! Com meu filho ninguém mexe, não! Tome aqui, ó! Tome aqui, seu Megantério! Quem você pensa que é? Eu não acredito! Ele conseguiu matar aquele Megantério inútil! Aê, parceiro! Aê, parceiro! Você conseguiu, cara! Você conseguiu! Como eu fui tão cega! Você conseguiu salvar o nosso filhote! Finalmente! Você conseguiu, pai! Você conseguiu! Não acredito, papai! Confesso que eu estava com muito medo de acontecer igual da última vez que ele te bateu tanto que você ficou inconsciente! Papai, você conseguiu! Agora, venha cá, filhote Rex! Venha! Você não falou que está com fome? Aqui tem uma carne bem melhor para você! Venha! Pode comer, fique à vontade! Pode comer ele inteirinho! E com certeza, carne de Megantério deve ser uma delícia! Isso não quer dizer que você vai nos atacar, não é, filhote? Mas tem aqui um banquete ideal para você! Opa! Agora sim! Eu não estava mais aguentando tanto o auê! Não sei se eu comia carne da Carnotaurus ou se eu ficava com fome! Que delícia! Muito obrigado mesmo, Megantério! Você matou a minha fome! Eu estava morrendo de fome mesmo! Ai! Agora eu posso caminhar em paz! Agora eu posso tirar uma soneca de barriga cheia! Me salvem! Eu não quero morrer! Por favor! Está doendo muito! É, papai! Vamos salvar a Carnotaurus! Agora que aquele Megantério já está morto dentro da barriga do Rex e ficou triturado lá dentro! Ai, Carnotaurus! Você está viva! Que bom conseguir salvar você! Meu papai que conseguiu! Vem, herói! Você é o herói, papai! Vamos salvar a Carnotaurus! E finalmente eles conseguiram! Nossa! Depois de muita luta e sacrifício, o Megantério foi para o Beleleu! E se vocês gostaram do episódio 3 dessa nova série aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho! Se vocês acharam que vai ser felizes para sempre, ativa o sininho para não perder o episódio 4! Espero muito que vocês tenham gostado! Até as próximas! E beijos! E beijos!